Um oferecimento, corretorclassea.com, o site onde você encontrará os melhores imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além dos links dos melhores vídeos de imóveis. Olá pessoal, do Inval Godói, Corretor Classe A, traz este espetáculo de imóvel aqui no Morumbi, tá? Aqui ao fundo, aqui onde vocês estão vendo aqui no final da rua, nós estamos aqui no Rádio Clube Campo, então nós estamos em localização privilegiada aqui no bairro Morumbi, ok? Estou fazendo o vídeo aqui com o celular, espero que agrade vocês aí na apresentação, que eu não estou utilizando aqui o equipamento Osmo, né? Então nós temos uma vaga de garagem aqui, que dá para você colocar até 5 carros, tá? Se você utilizar aqui o espaço lateral, né, também como espaço de garagem, dá para colocar até mais de 5 carros. Então aqui nós temos duas vagas bem confortáveis aqui para duas caminhonetes e o restante aqui com carro de passeio, né? Corredor lateral, imóvel com acabamento finíssimo, tá? Aqui vai entrar na fase de limpeza, que ele acabou, simplesmente acabou de sair do forno. Imóvel acabou de ser construído, tá? Revestimentos aqui em porcelanato desde o hall de entrada, né? Portal aqui em madeira, imóvel riquíssimo aqui em blindex, imóvel muito, muito, muito bom mesmo. Olha o tamanho dessa sala. É uma sala bem grande aqui para trabalhar aqui até 3 ambientes, iluminação direta e indireta, tá? Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de deixar aí o seu joinha e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações, ok, pessoal? E também de acessar os nossos imóveis lá no nosso site corretorclassea.com Vamos lá. Mostrar para vocês aqui o quarto. Aqui é o hall privativo, tá? Nós temos uma porta de correr que priva o ambiente da sala aqui dos quartos. São três quartos, sendo uma suíte, valor de venda espetacular na descrição do vídeo através do link que nós vamos deixar lá, ok? O imóvel vai ser limpado depois de amanhã. Então amanhã vai estar, depois de amanhã vai estar limpinho, ok? Aqui é o banheiro social, bancada em granito. Lá no box do banho nós temos o revestimento em 3D, né? Como vocês estão vendo. Aqui é o primeiro quarto. Olha o tamanho desse quarto. Olha só. Um quarto bem confortável, bem espaçoso. Já preparado aí para receber a sua instalação de ar-condicionado, né? Vamos aqui para o próximo quarto. Imóvel aqui na região do Morumbi, pertinho da Universidade Federal. Pertinho de tudo, ok, pessoal? Aqui é o segundo quarto. Agora nós vamos lá para o quarto principal. Olha o tamanho desse quarto. Olha só. Que gigantesco. O construtor sempre prima aí pela qualidade, pelo espaço dimensionado no imóvel dele, né? Eu brinquei para ele, falei para ele aqui que não tem nem o que falar. Sempre faz um imóvel com conforto e com o espaço necessário, né? Olha só que bacana. Esse revestimento aqui eu achei muito top, então eu vou mostrar com um detalhe lá para vocês. Esse aqui é um revestimento em 3D, né? E no box aqui o nicho trabalhado em gramito. Verde ubatuba, né? Bancada aqui da pia. Vou mostrar para vocês aqui a cozinha e o espaço gourmet integrado com a cozinha, né? Sala que comporta, que priva o ambiente, né? Da cozinha. Nós temos uma cozinha também muito espaçosa. Toda revestida até na altura do teto, né? Interfone. Bancada em granito aqui. Imóvel lindíssimo. Lembrando aqui, pessoal, que o imóvel está todo preparado já para receber a sua instalação de aquecimento, tá? É só chegar e ligar o boiler, tá? E ele fazia a instalação do aquecimento solar. Olha o espaço dessa cozinha com integração aqui para o espaço de serviço, né? Para a área de serviço. Uma área de serviço coberta, né? Vou pegar aqui mais um pouquinho da cozinha para vocês verem o tamanho dessa cozinha. Olha só, que bacana. Show de bola, né? Cozinha aqui com passagem através de porta em blindex para o espaço gourmet. Olha o detalhe desse espaço gourmet. Forro à vista aqui, né? Em cedrinho. Espaço gourmet com amplo espaço de terreno. Vou mostrar aqui para vocês as bancadas. Né? Churrasqueira aqui. Com esse tijolinho aqui. Isso já é um tijolo que para suportar o calor mesmo, né? Imóvel todo preparado com essa qualidade. E aqui nós temos o corredor de acesso. Que dá aqui para o espaço gourmet, né? Se não quiser recepcionar os amigos aí por dentro do imóvel, pode recepcionar aqui na parte externa, né? Olha que bacana, que conforto que esse imóvel oferece. Olha o amplo espaço de terreno que nós temos aqui. Dá para você implantar aqui uma churrasqueira a mais, ou melhor, desculpe não, uma piscina, né? Implantar jacuzzi, piscina, de acordo aí com a sua necessidade e gosto. Pessoal, é isso aí. Demival Godoy, corretor Classe A. Ligue aí, agende sua visita e venha conhecer mais esta excelente oportunidade de bem morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Estamos falando aqui do Jardim Morumbi, do bairro Morumbi, né? Localização privilegiadíssima aqui em Campo Grande. Um oferecimento, corretorclassea.com, o site onde você encontrará os melhores imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além dos links dos melhores vídeos de imóveis. Mato Grosso do Sul